Os melhores smartwatches custo-benefício, na minha opinião, que eu compraria hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou deixar o link de todos na descrição, caso você queira comprar qualquer um dos smartwatches e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre esses modelos. Todos esses smartwatches, menos o modelo Amazfit GTS 2 Mini, tem a opção de você aceitar ligações, fazer ligações, quando você conecta no Bluetooth do smartphone. Já o Amazfit GTS 2 Mini tem GPS, essa função, que não tem nos outros smartwatches. Este é o smartwatch Zblaze GTS 3 Pro. Ele tem uma tela AMOLED de 1.97 polegadas. Eu achei bom o brilho da tela, o touch funciona bem. Já o material da pulseira eu achei um pouco simples, mas achei ele confortável no pulso. Olha os detalhes deste modelo. Se você quiser, você também pode trocar a pulseira. Olha os detalhes do menu. Ele tem várias opções aqui no menu, que você pode estar escolhendo. Ele também tem a opção para você ver as notificações do seu smartphone na tela do smartwatch. Aqui em alarme, você não consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Você precisa selecionar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Fit Cloud Pro. Tem Bluetooth 5.2, tem 260 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias. Depende bastante do uso. Eu achei esse smartwatch um bom custo-benefício. Parecido com o modelo Z-Place GTS 3 Pro, este é o modelo Z-Place GTR 3 Pro. Eu achei o material da tela um pouco melhor. Achei bonito o design deste modelo. E também achei o material da pulseira melhor em comparação com esse smartwatch. Ele tem uma tela de 1.43 polegadas AMOLED. Também achei bom o brilho da tela. Ele também é compatível com o aplicativo Fit Cloud Pro. Tem um botão para travar ou destravar. Para você abrir no menu, é só você arrastar da esquerda para a direita. Ele tem várias opções no menu. Mas você também não consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Você precisa selecionar no aplicativo. Ele também tem Bluetooth 5.2. Tem 260 mAh de bateria. Você consegue utilizar por até 7 dias. Depende bastante do uso. E ele conta com IP68 igual ao modelo Z-Blace GTR 3 Pro. São essas algumas diferenças entre eles. E eu também achei este modelo confortável no pulso. Já este é um dos melhores smartwatches da marca Z-Blace que eu já testei. Eu achei ele melhor em comparação com os outros dois modelos. Mas ele também é um pouco mais caro. O material da pulseira e o material da tela eu achei melhor. Também achei bonito o design deste modelo. Ele também tem uma tela de 1.43 polegadas AMOLED. Tem um botão para travar ou destravar. E tem um botão que abre na aba de menu. E se você segurar por alguns segundos, ele vai abrir na aba do controlador de música. E eu achei legal que você consegue editar as funções deste botão aqui no menu de configurações. Ele também é compatível com o aplicativo FitCloud Pro. Tem 400 mAh de bateria. Você consegue utilizar por até 7 dias. Depende bastante do uso. Tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções você pode baixar no aplicativo. Ele conta com IP68 resistente à água. Tem Bluetooth 5.2. E tem várias opções aqui no menu. Mas em alarme você também não consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. São esses alguns detalhes deste modelo. Um dos melhores da marca que eu já testei. Já este é o smartwatch Halo Solar Plus RT3. Material de qualidade na tela e também na pulseira. Ele tem a pulseira de 22mm. Se você quiser você pode trocar. Também achei bonito o design do smartwatch. E achei ele confortável no pulso. Você pode mudar o mostrador de relógio aqui no botão. É só você girar aqui no botão. Ele tem algumas opções que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções você pode baixar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Halo Fan. Tem um botão que abre na aba de menu depois que a tela já estiver ligada. E tem um botão que abre direto na aba de spots. Ele também tem várias opções aqui no menu. Tem calculadora, controlador de música. E diferente dos smartwatches da marca Zblaze. Você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. E outro destaque deste modelo é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Conecto rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. E sobre a bateria. Ele tem 280 mAh de bateria. Você consegue utilizar por até 7 dias. Depende bastante do uso. E ele conta com IP68 resistente à água. Já este é um dos melhores smartwatches da marca Halo que eu testei. Este é o modelo Halo Watch R8. Material de qualidade na tela e também na pulseira. Ele é maior em comparação com o modelo Halo Solar Plus RT3. Ele tem uma tela de 1.43 polegadas. AMOLED 60 Hz. Eu também achei bom o brilho da tela. O touch funciona muito bem. Bastante rápido. Você também consegue mudar o mostrador de relógio aqui no botão. Ele tem algumas opções que você pode selecionar no smartwatch. E mais opções. Você pode baixar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Halo Watch. Ele tem 300 mAh de bateria. Também tem Bluetooth 5.3. E conta com 3 ATM resistente à água. Você consegue utilizar o smartwatch por aproximadamente 7 dias. Vai depender bastante do uso. Ele tem um botão que abre na aba de menu. Depois que a tela já estiver ligada. O botão que abre na aba de esportes. E o botão para voltar. Eu achei que ele tem mais opções no menu em comparação com o modelo Halo Solar Plus RT3. E aqui em alarme você também consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. São esses alguns detalhes deste modelo. Já este é o modelo Halo Watch S8. A tela tem um pouco de curva. Eu achei bom o material da tela. Mas achei um pouco simples o material da pulseira. Achei que ele não tem muitas opções de ajuste. Se você quiser, você pode trocar a pulseira. Também achei bonito o design do smartwatch no pulso. Olha os detalhes deste modelo. Achei o smartwatch grande. Ele tem uma tela de 1.96 polegadas. AMOLED 60 Hz. O touch funciona muito bem. Bastante rápido. Você também consegue mudar o mostrador de relógio aqui no botão. Ele tem algumas opções que você pode selecionar no smartwatch. E mais opções você pode baixar no aplicativo. Assim como o modelo Halo Watch R8, esse smartwatch também é compatível com o aplicativo Halo Watch. Ele tem um botão que abre na aba de menu, depois que a tela já estiver ligada. E tem um botão que abre na aba de esportes. Eu também achei que ele tem várias opções aqui no menu. Você também consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Eu achei que ele conta com mais opções em comparação com o modelo Halo Watch R8. E também achei esse smartwatch bom. Um dos melhores da marca Halo. Achei bonito o design deste modelo. Já este é o smartwatch Amazfit GTS 2 Mini. Ele tem uma tela de 1.55 polegadas AMOLED. Tem a opção de brilho automático. Ele é menor em comparação com os outros smartwatches que eu mostrei para vocês. Eu também achei bonito o design deste modelo. Achei bom o material da tela. Mas achei um pouco simples o material da pulseira. Ele tem a pulseira de 20 milímetros. E diferente dos outros smartwatches que tem a opção que você consegue aceitar ligações e fazer ligações quando você conecta no Bluetooth do smartphone, esse smartwatch não tem essa opção. Mas ele conta com o GPS. Eu fiz um teste aqui. E pode ver, funcionou bem. Você consegue utilizar o GPS. Eu fiz um teste em corrida ao ar livre. Ele também tem algumas opções aqui no menu. Aqui em alarme você também consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Ele tem a opção que você consegue conectar com a Alexa. Tem várias opções de cronômetro, relógio mundial, bússola, entre outras opções. E outro destaque deste modelo, na minha opinião, é o aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Zapp. Um dos melhores que eu já testei. Ele tem Bluetooth 5.0 e conta com 5 ATM resistente à água. Tem 220 milhão de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 7 a 14 dias. Vai depender bastante do uso. Eu achei esse smartwatch bom. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar no smartwatch. Mais opções. Você pode baixar no aplicativo. E essas duas primeiras opções você também consegue personalizar. Eu achei bem legal essa opção deste modelo. Eu também achei bom o custo-benefício deste smartwatch no momento que estou gravando este vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Caso você queira comprar qualquer um dos smartwatches, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Eu achei bom o custo-benefício destes modelos. O modelo Amazfit GTS 2 Mini tem GPS. Eu achei bom o aplicativo. Ele não tem a função de aceitar ligações e fazer ligações quando você conecta no Bluetooth do smartphone igual aos outros smartwatches. Mas eu achei esse modelo bom. Já os outros modelos tem essa opção. Eu achei bons os smartwatches da marca Zblaze. Também da marca Halo. Comenta aí o que você achou destes modelos. Qual smartwatch você achou melhor. Conforme eu for testando novos modelos, eu vou atualizando este vídeo para vocês. Se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.